Um, dois, vem, vá, um Quando você passa eu só vejo você Se a lua brilha em seu rosto sou eu Seu pretendente Vamos cantar gente Se as subidas não te cansam sou eu Que te carrego sem você perceber Constantemente Eu te mostro a verdade do mundo Mas você não é capaz de aceitar A felicidade, eu sei Vai te tocar a luz do amor Mas se a vida te der Algo é melhor que eu E se o amor vencer Está disto demais Todos os preconceitos Que você seja feliz Feliz Seja feliz Eternamente Quando você passa eu só vejo você Se a lua brilha em seu rosto sou eu Seu pretendente Se as subidas não te cansam sou eu Se as subidas não te cansam sou eu Que te carrego sem você perceber Constantemente Eu te mostro a verdade do mundo Mas você não é capaz de aceitar A felicidade A felicidade Eu sei Se a lua brilha em seu rosto sou eu Se a lua brilha em seu rosto Se a lua brilha em seu rosto E se a lua brilha em seu rosto Eternamente feliz Eternamente feliz